Eu estou aqui com o meu amigo João Rezende, ele é maravilhoso e ainda representa alguns cantores, pelo que eu já vi, você também traz algumas celebridades aqui para o show da Darcy, do Sarau. Darcy Martins, ela tem o dom de unir as pessoas, de unir uma categoria e ela tem um profissionalismo muito grande e a gente respeita muito ela. E para a gente é um prazer muito grande estar aqui participando desse evento maravilhoso e é a minha segunda vez de participar aqui com ela. Eu que a produzo, eu sempre gravo ela em estúdio, faço as produções dela e para a gente é um prazer muito grande estar aqui nesse evento maravilhoso. Ao lado de Toninho Matos, Evinha 100% Positividade, Meire Lopes, Célio Venâncio de Goiânia e muitos outros amigos que estão aqui. Que a gente manda um abraço e o carinho nosso para todos os colegas aqui nessa noite de confraternização musical. E me diz, como é ser um produtor? O que é a vida de um produtor? A vida de um produtor é maravilhosa porque a gente faz aquilo que gosta. Eu costumo dizer que todo mundo que faz aquilo que gosta é feliz. E eu sou muito feliz porque eu faço realmente aquilo que gosto. Que é ser produtor, que é ser cantor e que é também ser compositor. Que eu tenho mais de 200 músicas gravadas já, que é esse privilégio. E além de ser um premiado hoje, você vai cantar o que para nós? Hoje eu trouxe uma música, uma canção que eu vou lançar em primeira mão aqui. Lamento de um caipira. Essa música, eu falo nela, é os dissabores de um caipira vivendo na cidade grande. Porque eu realmente fui nascido e criado no interior, né? Carpindo arroz, café, tirando leite da vaquinha de manhãzinha. E meu maior sonho era vir para São Paulo, para conhecer o Zebete, para ir no bailão do Zebete. E agora morando já, primeiro em Brasília, agora depois morando em São Paulo. Há muitos anos a gente sente aquela saudade muito grande do interior. Mas quando a gente volta para o interior, a gente volta que também, lá no interior, que apesar de ser maravilhoso, mas que tudo muda. Que nada é como antes. E o que fica, na verdade, é só a saudade. Que maravilha, hein? E deixa o seu contato para que se peça shows ou que alguém peça que você produza seus dias. É, o contato é fácil demais. Para quem quiser fazer uma boa gravação, preço e qualidade é com a gente mesmo. Eu também tenho mais de duas mil músicas inéditas. O telefone é 11-965-09-3216. 11-965-09-3216. Fala com o João Rezende, comigo mesmo. João, muito obrigada. Sou eu quem tenho que te agradecer, Sandra. E, mais uma vez, um abraço para todos. E, em especial, para Darcy Martins, os nossos parabéns também. Boa sorte. Muito obrigada. Uma boa noite. Aproveite. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.